20 anos, mano, já quer casar, bicho. Nunca pegou nenhuma doença venérea, já quer casar. Meu Deus do céu. Nunca nem andou comigo e já quer casar. Antes de casar, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta mais, eu. Deixa, bocha. A gente começa na Anifranca aqui, ó. Aí sai descendo. Já foi Anifranca, já ouve esse banho. Não? É incrível. Quem você vê de gostoso, desconfie. Eu tenho uns amigos retardados, cara. Eu tenho um amigo meu, lá em Porto Alegre, o nome dele é Douglas Pedro. Ele é comediante também. Ele abriu o meu último show em Porto Alegre. E ele, isso é real, ele nasceu com paralisia facial. A boquinha dele parou aqui, assim, ele tem um... Você tá rindo da deficiência de alguém. Quem não vai pro céu... É pecado. A mulher... Quem não vai pro céu é você. Eu tô só contando a história. Eu quero deixar claro que eu não tô rindo da deficiência dele. É da história que aconteceu. Ele é muito engraçado, mano. Ele fala... Não, será? Porra, acabar o show, nós vamos pra onde, meu? Falei, onde você quiser, velho. E ele é novinho, moleque. E ele é muito engraçado. Até a mãe dele zoa ele. A mãe dele, olá, será? Eu falei pra ele não tomar banquete e sair na chuva. Vocês são pau noco mesmo, né, cara? Aí a boquinha... E ele é engraçado, cara. O Douglas é engraçado. Aí acabou o show e falou... Nossa, era a Ram da Valta, meu. Falei, tu quer ir aonde? Boquinha da Nike. Parece o símbolo da Nike, sabe? O símbolo da... Ele falou, mano, isso é sério. Ele falou... Porra, velho. Eu queria muito ir no ponteiro, meu. Você não me leva no ponteiro, mano. Falei, tu quer fazer o quê no ponteiro? Porra, eu queria ter história pra contar, mano. Falei, peça pra tua mãe... Porque a mãe dele tava no show. A mãe dele falou, leve, leve. Deixe por lá. E eu levei o Douglas no ponteiro lá em Porto Alegre. Porque eu sou metódico. Eu sempre vou no mesmo bar. Eu peço o mesmo prato, bebo a mesma cerveja. Eu uso a mesma roupa preta. Eu sou metódico. Falei, vamos na Silvana. A Silvana é massa. É um cabareto em Porto Alegre. Cabareto da Silvana. Silvana, eu vou chegar duas da manhã. Que o chão já tá colando, saca? Colando de cerveja. Já tá, basicamente a pleca, pleca, pleca. Silvana tem tudo que eu gosto. Tem máquina de musga. Já foi num ponteiro com máquina de musga? Você não sabe o que é viver. E quer casar. Porra, a Silvana é massa, mano. Tem um junkie box no cantozinho. Eu chego, eu adoro aquela máquina. Porque eu sou pau no cu. Eu chego, eu coloco 50 reais na máquina de musga. É dois real a musga. Dá pra tocar 25 musga. Eu coloco 25 vezes a mesma musga. Só pra foder o esquema, velho. Os caras ficam putos, meu. A mesma música, eu coloco Amado Batista. Coloco. Amor perfeito, saca? Não foi só eu que fui no ponteiro, não. Você tá vendo aí, né? Você tá vendo, né, mano? Essa música, você só aprende em ponteiro, meu. Claro que é. Isso não toca em aniversário de 15 anos. A mulher tá cantando aqui. Essa é clássica, mano. E eu deixo tocando essa música. Os caras ficam putos, velho. Putos, mano. Porra, estragou a máquina de musga. Tá com duas horas e toca no hospital. Não são lá de cirurgia. Aí, quando eu vou embora, eu coloco mais 50 reais. E deixo rolando. Que se foda. Vira uma rave no hospital. Não são lá de cirurgia. É muito legal, velho. É uma boa ideia. É do caralho. Faz isso, faz isso, faz isso. Aí, escuta aí. Aí, eu deixei o Douglas lá. Eu falei, Douglas, fica na mesa que eu vou ver a Silvana. Saí, fui na cozinha. A Silvana tá fritando uns pastéis. Lá serve pastel. O Douglas ficou na mesa. Eu voltei da cozinha. Tava o Douglas. O boquinho da Nike. Com a puta, tomando dois champanhe. Dos pequenininhos. Lá é 250. Quanto é aqui? Essa hora é muito boa perguntar, né? Quanto que é aqui? Não, aqui não tem, não. Não tem, não. Aqui não tem champanhe, não. As putas aqui só bebem suco. Tava o Douglas, mano. Duas garrafinhas. Eu falei, Douglas, cara. É 500 pau doido. Ele falou, ah, senhora, essa hora eu fiquei triste, mano. Ele falou, ah, senhora, porra, meu. Eu quis agradar, porque a puta não quer me beijar, velho. A boca dele não me incomoda, juro. O que me incomoda é a linguinha do... Eu falei, ô, Douglas, velho. Aqui não é lugar de beijar a gente, não, velho. Nós estamos no puteiro, caralho. Vem lá, velho. Mas você beija? Eu falei, é que eu tenho imunidade, velho. Não vai por mim, não vai por mim. Eu lavo o cu desde criança, velho. Não vai por mim. Aí ele, não, mas ela é bonita, meu. Eu queria beijar ela. Aí, porra, o moleque é novão, tem 20 anos. E, ah, era o cabaço dele de zona. Era o cabaço dele. Aí eu cheguei perto da puta, eu falei, moça, tudo bem? Ela, tudo bem. Eu falei, por que você não quer beijar meu amigo? Ela falou, ah, porque aqui nós não beijamos na boca, não. Eu falei, moça. Você chupa a rola, amor. Por que ela não quer beijar o cara? Você é preconceituosa? Ela falou, não. É seu amigo. Eu falei, é claro que é meu amigo. Ela falou, já que é seu amigo, por que você não beija ele? Eu falei, porque eu não sou puta, meu. É o seu trabalho. Ela falou, você é homofóbico. Eu falei, não sou homofóbico. Ela falou, por que você não dá um selenê nele? Se você beijar ele, eu também beijo. Olha que puta filha da puta. Eu falei, eu? Ela falou, é, você não é bom. Eu falei, você vai se fuder. Se eu beijar, você beija. Ela falou, beijo. Eu falei, Douglas, vem aqui. Aí o Douglas, porra, senhora. Eu vim beijar a puta, meu. Não você. Eu falei, não seja homofóbico, cara. Venha. Ele, mwah. Eu falei, só um selenê, rapariga. Só um selenê. Vem, Douglas. Porra, que cena, meu. Ele vindo aqui. Eu falei, esconda a linguinha, por favor. E ele? Eu falei, pare aí. Deixa que eu lhe encontro. Vamos lá. Pronto, caralho. Aí a puta começou a pegar ele. A Silvana saiu. Fitou os pastéis. Saiu. Fui lá fora fumar um cigarro com a Silvana. Voltei. Tava o Douglas. Zaná. Eu queria comer ela. Falei, pois coma. Porra, vamos mais, eu. Aí é demais. Aí é demais. Falei, vai sozinha. Ele falou, não, velho. Vamos mais, eu. Tenho medo dela me estorquer. Falei, não vai estorquer, não. Porra, me ajuda. Falei, eu vou. Uma condição. Que você não olhe pro meu pau. Ele, por quê, meu? Falei, porque eu já fui. Pra um baguncinho com o amigo meu em dois. E eu senti. Que esse amigo meu pegou no meu pau. Eu senti, eu senti. A mulher tava por cima. Com a mão no meu peito aqui assim. E eu senti uma mão pegando na minha rola. Só tinha nós três no quarto. E eu senti uma mão. Aí eu olhei e falei. Ei, doido. Tá pegando em meu pau? Aí ele falou. Não, não. Tô só arrumando. Tava saindo. Tava saindo. Tô arrumando aqui, viado. Tá doido, é? Tá doido, é? Falei, deixa. Ele é torto mesmo. Pode deixar. Precisa arrumar, não. Não. Aí o Douglas. Não, velho. Não vou lá pro seu pau, não. Falei, tá bom. Silvana. Tá com o tempo livre? Ela falou. Tô. Eu falei. Arruma um quarto com duas camas. E a Silvana me conhece. Subindo pro dois quartos. Pro mesmo quarto. Duas camas. O Douglas. A quenga do Douglas. Imagina a cena. Deitada aqui assim. Ele em pé. Arrochando aqui. E eu na cama do lado com a Silvana. Nós acabemos ligeiro. Coisa de cinco, seis minutos. A Silvana me conhece. Ela sabe do que que eu gosto. Não precisa de detalhes. Aí eu com a Silvana trocando ideia. Aí eu falei. Silvana, como é que tá a vida, cara? E ela rochando lá. Ela falou. Ah, será que tá merda? Vai querem fechar meu boteco. Os caras não respeitam. O cara põe camisinha no cu. Dos outros aqui. Ontem o cara enfia o quingel no cu da moça. Eu falei. É foda, né, mano? Nessa hora. A quenga que tava com o Douglas. Viu que eu tinha acabado. Começou a apressar ele. Vamos, meu filho, goze? A quenga. Vamos, meu filho. Ei, menino, goze. Gosta. O amigo já acabou. Gosta bem. Aí o Douglas aqui, ó. Ó, senhora. Tá me apressando aqui, meu. Falei. Silvana, só um pouquinho. Eu não fui discutir com a quenga. Ela dando. Foi a pior discussão da minha vida, meu. Eu cheguei perto dela lá. E o Douglas Arrocha. Eu falei. Ô, moça. Tu é chata pra caralho, velho. Deixa o cara curtir, meu. Porra. Tu começou a encher o saco desde a hora do champanhe, velho. Deixa ser chata. E a puta dando aqui, ó. O que você entende dessa porra aí, velho? Vai tomar no cu, meu. O cara não goza nunca. Ele tá achando que é o quê? O Beto Carreira? Essa porra aqui, cara. Não passa credibilidade nenhuma ser discutir com alguém que tá dando no cu. Juro você, velho. Aí, ô, velho. Deixa ser chato. O cara já acaba. Você não tá vendo que ele é especial? Aí a puta aqui. Vai se fuder que você tá se metendo, velho. Olha a cara dele. Parece que ele não tá gostando. Aí o Douglas. Ô, o Ceará. Tu não tá ajudando não, porra. Senhor, senhores, senhoras e senhores. Senhor, será. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Receba no palco o elenco da noite. E aí? Eu sou o Douglas Pedro. E o Ceará não contou a história direito, não, viu? A Silvana, que ele pegou, nem era mulher. E aí? E aí? E aí? Obrigado.